A briga do Carlos Bolsonaro com o Mourão. Quem tem acompanhado isso aí, gente? O Carlos Bolsonaro encasquetou com o Mourão, aliás, não só ele, o Feliciano também, Marcos Feliciano, pastor, deputado, encasquetou também com o Mourão. E tanto o Carlos quanto o Mourão estão querendo dizer que o Feliciano, estão querendo dizer que o Mourão joga contra o Bolsonaro. Claro. Inclusive o Feliciano tinha entrado até com um pedido de impeachment contra o Mourão, o vice-presidente. O Rodrigo Maia já arquivou. Falei, não vem com essa história aqui não, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi lá e falou, esquece essa história. Não tem nada de impeachment de vice não. Mas a gente tem uns e-mails aí, né? Deixa eu até procurar também, porque eu mandei para vocês, olha. Deixa eu ler umas declarações. O Carlos Bolsonaro está ensandecido contra o Mourão. Foram 17 tweets, quer ver, em dois dias, contra o vice-presidente. 17 tweets. Então ele falou, entre outras coisas, deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Ah, eu tenho que cancelar aqui, espera aí. Ah, meu Deus, que é tanta coisa que a gente põe foto, né, minha gente? Olha. Aqui é o Carlos Bolsonaro. Naquele fatídico dia em que meu pai foi esfaqueado por um ex-integrante do PSOL e o tal do Mourão, em uma de suas falas, disse que aquilo tudo era vitimização. Enquanto um homem lutava pela vida e tentava impedir que o Brasil caísse nas garras do PT, queridinhos da imprensa opinavam. O Mourão, queridinhos da imprensa, o Mourão, né, que é o queridinho da imprensa, ou seja, o Carlos Bolsonaro está louco da vida contra o Mourão. Que mais? Mourão diz que Jean Wyllys deveria ter ficado no Brasil. Poderíamos protegê-lo, disse o Mourão. Diz que ele não devia ter saído do Brasil, que o governo brasileiro poderia protegê-lo. O Bolsonaro, Carlos, caiu no colo de Mourão algo que jamais plantou, estranhíssimo seu alinhamento com políticos que detestam o presidente. Qualquer um sabe que Jean Wyllys não saiu do Brasil por perseguição, mas por uma esperta jogada política cultural. É difícil, às vezes, entender o que o Carlos Bolsonaro quer dizer, né, enfim. Com a palavra oculto. Gente, a coisa é terrível. Tem que ler umas três vezes pra entender, né? Aí teve a história justamente da decisão do STJ de reduzir a pena do Lula, do ex-presidente Lula, né, era de 12 anos, foi pra 8 anos. Aí o Mourão comentou isso, perguntado pelos jornalistas, ele falou, decisão do judiciário a gente não comenta. Aí veio o Carlos Bolsonaro e falou, tirem suas conclusões de novo e de novo e de novo e de novo. Eu acho que tem muito bom senso o presidente, o vice-presidente, dizer, olha, coisa da justiça a gente não comenta, até pra não entrar em polêmica, mas é tudo que o Bolsonaro adora é polêmica. E aí fica na lava-roupa suja de cá e pra lá e querendo causar realmente essa sensação de cada vez mais polemizar o que só precisava ser resolvido. E aí o presidente se mete no meio, o presidente, o porta-voz falou, né, teve que comentar o assunto, você vê, quer dizer, de novo, a gente tem tanta coisa importante pra discutir, pra tratar, né? E estamos aí no meio de briga, de polêmica e o presidente tendo que responder isso. Ele falou que o filho sempre estará ao lado dele e que foi um dos grandes responsáveis pela vitória dele nas urnas, sem dúvida alguma, né? As redes sociais a gente sabe que sempre foram comandadas pelo Carlos Bolsonaro. Mas também disse o Bolsonaro, querendo o presidente, por panos quentes, o vice é o subcomandante do governo e terá sempre a consideração e o apreço eternos do presidente. Não dá a impressão... Ele tá dividido. Não dá uma impressão de uma cortina de fumaça, alguma coisa realmente pra que os assuntos necessários... Pode ser. Mas que a gente realmente deveria ter ali um afinco, um trabalho intenso e aí, de repente, joga pra... Pode ser, pode ser. A gente tá prestando atenção no que interessa. No desviar o olhar. Porque é incrível, né? Mas o presidente parece que ficou incomodado com essa história do filho, parece que eles tiveram um desentendimento. Até rolou uma história de que o Twitter do presidente, quem tem a senha é o Carlos e ele teria tirado a senha do pai. Ou seja, o pai, o Jair, presidente, nosso presidente, teria ficado três dias sem twittar, porque o filho é quem tem a senha... De castigo? De castigo pelo filho. O filho deu castigo pro pai. Exatamente. Ah, é? Você não tá me apoiando? Porque o presidente ficou naquela saia justa. Como é que ele vai apoiar? É o vice dele. Foi naquela época que tava todo mundo falando que ele ia tirar o Twitter dele, tal, tal, tal. Porque ele... É. Na mão dele é um terror, realmente. E o presidente aí, ontem, fez uma publicação e assinou Jair Bolsonaro. Aí o pessoal falou, mas como assim? A pessoa faz uma publicação e assina? Você aí faz uma publicação e assina no meu Twitter? Ah, eu falo não sei o quê. Assinado Luciano Aliviero? Não. Ou seja, estão falando que era o Carlos que tava twittando. Gente, é uma confusão. É uma confusão. Aí veio o presidente e falou, as declarações são de exclusiva responsabilidade de quem publica. Não, presidente. São de responsabilidade, mas resvalam no presidente. O assunto vira um assunto de discussão nacional. A briga do filho do presidente com o vice-presidente do país. Então é a briga também do Olavo de Carvalho, também, que falou o guru do presidente e do Carlos Bolsonaro, que falou mal do Mourão também. Parece que é uma briga, então, da turma do Olavo, que é aquele lá dos Estados Unidos, aquele que faz umas declarações que fala que a terra é plana, umas coisas assim, contra a turma dos militares. Então a coisa pode dar muito problema. É complicado, complicado, pode dar muito problema. Vamos continuar acompanhando a briga. Edu, o que o pessoal comentou disso? Bastante comentário. Vou até rapidinho aqui pra gente conseguir dar voz pra todo mundo. Isso, até porque nós já estamos com o tempo correndo. Vamos lá. Dizem que o Carlos é o cérebro do Bolsonaro e que ele é bom de mídia. O Alan Cordeiro diz que o Feliciano é o mais piadista de todos. Tem o Valmir Nogueira, que diz que os dois, o Mourão e o Carlos Bolsonaro, vão ter que resolver esses conflitos deles lá no programa Casos de Família. O Raul Simões lembrou aqui a gente o porquê que começou essa história do impeachment. A história do impeachment do Mourão aí, esse pedido que teve, foi por causa de um like dele, um like e um comentário, um tweet, da jornalista Raquel Scherazade no Twitter. Foi só um like, não teve nem discussão. Sim, mas o que foi mesmo da Raquel? Eu lembro disso. Ela fez alguma crítica ali? Ah, não, 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 não. Ela falou que ele foi participar de uma palestra nos Estados Unidos e ela comentou alguma coisa de, enfim, uma figura ponderada, alguma coisa nesse sentido. Não foi exatamente isso, mas assim, elogiando o vice-presidente Mourão como, enfim, um representante sensato do nosso país pra falar fora do país. Ele deu um like e aí, então, o Carlos Bolsonaro começou a malhação. Foi isso. Complicado, hein, minha gente? Complicado. Já deixaram o like aí de vocês? Ó, tô vendo aqui, hein? Tô vendo muita gente falando, ó lá, só casos de família irá resolver, né? O pessoal tá comentando, né? Ótimo, né? Realmente, o Valmir falou também. Complicado, né? Tá sendo adolescente, né? Adolescente que... É... Ah, ela deixou de seguir, ela deu o like, ela não sei o quê. É, então, o Carlos é filho do presidente, né? Aí, outra pergunta, ele é filho do presidente, mas ele também é vereador do Rio de Janeiro. E deve ter muita coisa pra fazer como vereador do Rio de Janeiro, porque o que não deve faltar lá é trabalho. Mas não tá fazendo. Vamos combinar que lá deve ter muito. Tudo! Ah, não tá fazendo nada. E aí, vamos trabalhar, vereador? Ah, não tá fazendo nada.